Imagine um mundo onde os raios de sol têm o poder de congelar. Tornando a natureza fria ao toque. A energia sustentável do sol inspirou a tecnologia solar híbrida acessível da Bego, que utiliza energia solar quando o sol nasce. Muda para eletricidade quando o sol se põe. Quando não há energia, congela por até 40 horas. Bego Solar Fresh. Energia todos os dias, com frescura por dias. Música 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 Música